Mas nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre como que eu comecei a fazer alongamento Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Prazer, meu nome é Luciana Santos, eu vou ler aqui um pouquinho Eu sou Neydesire, trabalho com alongamento de unha Mas nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre como que eu comecei a fazer alongamento Por que que eu quis começar a trabalhar como Neydesire Mesmo trabalhando em uma empresa já durante muito tempo E vou contar pra vocês tudo, como comecei do zero Mas nesse vídeo eu vou fazer um resumo, tá? Serão três vídeos, onde nesses três vídeos de sequência eu vou falar com vocês tudo o que aconteceu E como eu estou hoje atualmente, né? Lembrando que eu comecei a fazer atendimento na minha casa E hoje, graças a Deus, eu já atendo em um estúdio, tá? Em uma sala comercial Então sim, é possível, né? Quando a gente busca realmente e tem um objetivo Mas, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Toca o sininho também Porque tudo que eu vou falar aqui vai ser muito importante Pra você que está pensando em começar a ir pro mundo de Neydesire, tá bom? Vamos lá, primeira coisa Como eu comecei a querer ser Neydesire? Eu trabalhei durante nove anos em uma empresa, tá? De carteira assinada E eu não me via fazendo outra coisa além daquilo Eu achava que minha vida era carteira assinada, salário fixo E com cinco anos de empresa eu fui promovida Isso aí, gente Eu fui promovida assistente de gerente na época E assim que eu fui promovida eu fui trabalhar próximo à minha casa E se espantem, tá? Na primeira semana que eu comecei a trabalhar como assistente de gerente É uma outra função, né? Eu queria ganhar um pouco mais também Eu decidi que eu não queria mais trabalhar nessa empresa, tá? E aí, o que eu fui fazer? O que eu fui buscar? Eu fui buscar conhecimento Então, é importante sempre Quer começar alguma coisa? Começa primeiro adquirindo conhecimento Pra depois você realmente entrar de cabeça nisso, tá? Então aqui, durante todos os vídeos Os três vídeos principalmente Eu vou dar sempre muitas dicas pra vocês Começarem realmente do zero E o melhor, tá? Eu vou sempre estar dando pra vocês os passos que eu segui E que vocês não devem fazer Que eu fiz E pode ter, né? Não ter sido tão bom pra mim Como que eu comecei então? Né? Eu comecei em 2016 Ainda trabalhando De carteira assinada Eu comecei a fazer um curso de manicure tradicional Que até então meu pensamento era esse Era ser manicure tradicional Fazer pé em mão Que era o que eu gostava de fazer E fiz pela embeleza Fiquei seis meses, eu acho, fazendo esse curso Trabalhando Fazendo o curso nas minhas folgas Então eu praticamente não tive folga durante esses seis meses Porque eu folgava um domingo no mês E um dia na semana E o dia da semana Eu fazia o curso durante a metade do dia Isso mesmo Então, ou seja Aí você já vai ver que Precisa de Determinação Precisa de você realmente querer Fiz esse curso Em 2016 já tava essa febre de alongamento E aí eu comecei a pensar Vou fazer o curso de alongamento Fiz o primeiro curso de alongamento Também em 2016 E continuei Trabalhando Nessa empresa Tá? Eu tô olhando aqui, gente Pra não esquecer algumas coisas E comecei Todos os materiais que eu comprei Pra fazer o curso De manicure tradicional São materiais que você Não vai usar tudo Então você já tem Né? Pra Pra usar depois Malicate, espátula E uma coisa Vou mostrar pra vocês Como realmente Quando você se planeja Pra fazer as coisas Você Realmente consegue Eu tenho aqui O meu grifador Que eu comprei Em 2016 Pra fazer o curso E tenho também O porta acetona E algodão Que eu vou mostrar no próximo vídeo Porque esse está sendo Usado como suporte Pro meu vídeo Só pra vocês entenderem Que realmente Você tem que começar Com o que você Tem, tá? Fazendo tudo isso Fiz curso de alongamento Fui fazendo Fui fazendo E fui começando A fazer o meu O meu espaço Na minha casa mesmo Né? Com o que eu tinha Comprando aos poucos Comprando uma mesa É... Usada Comprando uma cadeirinha usada O meu marido Sempre ali comigo Me ajudando E foi assim Que eu iniciei Tá? Mesmo trabalhando Eu já comecei A fazer os cursos Não comecei A atender Tá bom? Mas lembrando Gente Como é uma sequência De três vídeos Então no próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Como que eu consegui Comprar os meus materiais Né? Como que eu consegui Inclusive Comprar meus materiais Dentro do meu trabalho Tá? E ainda ganhei caixinha Também das pessoas Que trabalhavam lá E que me ajudaram muito Então no próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Como que eu consegui Fazer tudo isso Comprar todos os meus materiais É... E montar realmente Meu espaço Na minha casa Tá? Então o próximo vídeo Vai falar exatamente Sobre isso Né? Esse vídeo aqui Foi pra mostrar pra vocês Que realmente Quando você quer começar Alguma coisa Começa do zero Tá? E eu também Tava tendo muita crise De ansiedade Tava ficando muito Sábia Atribulada Com muito serviço Por quê? Eu trabalhava demais E comecei a ganhar Menos Do que Eu Ganhava Anteriormente A ser promovida Que aí já é uma outra questão Trabalhista Que não entra em contexto aqui Mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo foi um pouquinho Do resumo De como que eu comecei O próximo vídeo Tem muita coisa bacana também Porque eu vou falar Tudo sobre Como que eu comecei A comprar os materiais Como que eu formei O meu espaço Dentro da minha casa Meu primeiro espaço Tá? E como que eu comecei A atender Mesmo trabalhando Ainda de carteira assinada Então não perde o próximo vídeo Mas antes de sair deste Deixe seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho aqui também Porque o YouTube Ele entende que você está interagindo Que esse vídeo Realmente é voltado para você E que você realmente precisa dele Tá? Então compartilha também Para que as pessoas Que estão pensando Em entrar Nesse ramo De 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 Nidesign Ou de qualquer Arda estética Entenda que O caminho é longo É difícil Mas que vale super a pena Tá? Então conhecimento É o nome Do negócio Para você começar Mas deixa seu like Se inscreve no canal Tá bom? E até o próximo vídeo Que vai ser muito bacana também Então Tchau Tchau Beijos E eu seja todo dia Como hoje eu sou